Na aventura de hoje, a família do Sonic vai estar separada e com várias intrigas. Sendo assim, o Shadow vai acabar atacando o Sonic de surpresa e sozinho e vai conseguir infectá-lo com o vírus do Sonic.ex. Sendo assim, o Sonic vai virar super malvado e vai querer atacar a sua própria esposa. Mas em contrapartida, seu filho vai unir a família novamente e vai conseguir salvá-la. Tá curioso pra ver essa aventura até o final? Então assiste o vídeo e não pula nenhuma parte porque está simplesmente incrível e ele vai demonstrar pra vocês o valor de uma família unida que jamais será vencida. E agora, bora pro vídeo. Ai, ai, eu já tô muito de saco cheio, sabe? Ai, meu casamento tá tão chato, tô cansada do Sonic. Ai, então, mas não sei o que eu faço, eu já tentei dar umas pinças pra ele, mas ele não muda, ele tá sem graça, ele só anda, sei lá, fazendo coisas chatas, eu não sei. Eu não sei o que pensar, mas esse casamento, eu tô tão desiludida e triste, eu acho que eu tô até passando mal. Ai, meu Deus, o que que é que eu faço? Ai, meu Deus! Mamãe, o bebê chegou, rarraba! Meu pai, o que que essas galinhas tão fazendo aqui, tá vendo? Eu vi, essas galinhas, elas estão aqui porque eu tô pegando os ovos delas. Ih, mas o que que a senhora vai fazer com o ovo de galinha? Ah, eu tô tentando descobrir quanto tem de proteína num ovo. Ah, eu adoro proteína, sei lá, mamãe, eu só gosto de galinha frita. Ai, eu também. Ai, ai, mas a mamãe tá muito triste hoje. Seu papo, nem me fala do seu pai, hein? Olha, eu falo não soube. O irmão dele, o Sonic.exe, tá vindo pra cidade. Ah, o que? Eu vou falar com toda a galera. O irmão dele, o Super Sonic.exe, sério? E aí, o Super Sonic.exe é o cria, ele vem lá do Rio de Janeiro, porque ele tem o cabelo assim de cria, sabe? Mas o Super Sonic.exe tá pra vinha. Que notícia boa, seu pai vai ficar muito feliz, igual o Rostão agora também. E aí, o Didi, se não me meteria porrada em todo modo. Tchau, meu amor, tchau, meu amor. Ah, olha só que notícia boa. Eu acho que eu vou pro shopping comprar um perfume. É, parece que o bebê Sonic atropelou até mesmo o cameraman. Galera, vai deixando seu joinha nesse vídeo feupudástico que eu copiei de cara dura do nosso querido amigo. Tamo junto, deixa seu like, inscreva-se, ativa o sininho pra receber as notificações aqui na aldeia. Até a próxima e agora, bora ver esse vídeo. Ai, ai, eu estava procurando uma aldeia indígena que falaram que é muito incrível aqui no interior do Acre. Mas, ah, eu acho que eu estou viajando na geografia brasileira e eu não encontrei nenhuma aldeia por aqui. Ah, nossa, que droga, esse Waze só fala besteira. Eu estava precisando de algum amigo porque a minha família está me abandonando e está me deixando muito chateado porque estão falando que eu sou um Sonic do mal. E eu não sou o Sonic do mal, Sonic Nautas. Eu sou um Sonic muito bem, eu tenho inclusive um canal no YouTube chamado Canal do Sonic. E é com o meu melhor amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, yeah. Lá nós gravamos vídeos no estilo Loppers. Mais de 17 mil views em duas horas, ele é incrível. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou investigar porque tem alguma maldição rolando por aqui. Meu sentido Sonic Nautas. Eu estou sentindo uma treta. Tá, deve ter alguém por aqui. Algum vilão do Sonic por aqui. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Estou com o sentido Sonic Nautas apitando aqui. E deixa eu ver se tem alguém por em cima dessa montanha. Parece que não tem ninguém. Que voz é essa? I am Shadow. Shadow. I am Shadow. Eu sou o Shadow. Eu sou o amigo. Ah, melhor amigo, né? Shadow. Mas o que você faz aqui no topo dessa montanha, Shadow? Eu estava com uma coceira nas minhas pernas. Ai, eu sentei no formigueiro. Ai, tá coçando. Ai, droga. Você sabe que isso pode ser... Aquele problema que é... Me coze. E você vai passar pra mim. Ah! Não, Sonic. Eu fiquei sabendo que o seu primo está pra vir aqui. Mas o seu primo não existe. Como ele não existe, eu vou transformar você no Sonic.exe! Não! Que efeito épico de imagem! Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Você acaba de se transformar no Sonic.exe! E vai acabar com sua família! Yes! Eu sou o Sonic.ex A maldição Sonic Nifer E agora minha missão É devorar a Amy Rose Toma Shadow Toma Shadow Eu vou fazer Uma Só esse ajuste Agora você é poderoso Então pra você Querido Eu Eu sinto o poder Isso é bom demais Amy Rose Meu amor Quero te dar um beijo com meus dentes afiados Do seu cangote Igual aquele cara Deu na Anitta Amy Rose O que que ele ia ficar grutando Ai que é isso Que faz Meu Deus Você tá diferente Eu quero muito Esse bacon triple Cheese melt Ele é muito gostoso Eu também gosto muito Gostosão sou eu Ainda mais agora Com esse super poderes de raio Pulsando pelas minhas veias Nossa Você se acha tanto É Meu sexapil tá nas alturas Meu VSM tá no tal Tá entendendo Amy Rose Eu tô com potencial De masculinidade elevado Nossa Tô achando que você Tá se achando muito Nossa É É um super poder incrível Que vem de dentro pra fora Então ganhei no super poderoso Shadow Nossa Eu sinto vontade de matar Devorar Ai Deus Ai que horror Que ponto de avião Onde você tava no avião seu doido Você é cega Amy Rose Olha ali Verdade Olha só Eu achei que eu vou de ó Ai para Agora é uma batalha É uma batalha É uma batalha contra eu e você Amy Rose E você não percebeu isso ainda Que eu vou derrotar todos os heróis da cidade Calma Não Você não vai derrotar Porque o meu marido Sonic Ele vai acabar com você Eu sou o Sonic Sua burra Não Você é um dos trevas Calma Eu vou te matar com o meu soco Sonic Em 3, 2, 1 E toma Ah não O bebê me atropelou Ah Isso Vinho da Discord Eu vou atropelar você papai Porque você vai ficar normal Pronto Você é um trouxa Eu vou te pegar agora Não Achei que ia pegar meu carro Não giro Isso Não é nada Cai aí outro Isso Mamãe do que você vai Esse cara é idiota Que ele é Esse cara não é o meu marido Eu me recuso a sentar O cara é inteligente Ele pega meu marido A gente vai dançar Ele vai dançar Ele vai dançar Ele vai dançar Gente O que aconteceu Meus amores Não é que era meu Era meu marido mesmo Você está de boa Ou você não está de boa Senão eu vou dar ele mais copetado Igual nesse Não Ele é Eu estou de boa Filho E eu amo minha família E agora nós somos unidos Para sempre Galera Essa aventura foi muito incrível Para vocês verem o poder da família Quando a família se une Para resolver os problemas Tudo dá certo Então espero que vocês tenham curtido Esse vídeo escorpionário Beleza Vai deixando seu joinha elemental Tamo junto Até a próxima brincadeira No canal da Gaista Gang Tchau Tchau